Eu sou o mapa, 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 eee, eu sou o mapa. E aí pessoal, beleza? Opa, bem-vindos ao meu canal, Beninsborn! Vamo-nos! 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 Eu não lembro mais o que eu tenho que fazer! Ah tá! Esse corre! Esse corre e se pula! Esse tá casquetada! Conseguiu um cartão de crédito! Cartão de crédito pra quê? Imagina que é só o dinheiro da mamãe e do papai! Comprando o quê? Coisas inúteis! Uhuuu! Ah, bom! Pensava que eu não ia conseguir! O objetivo agora é passar tudo isso aqui muito rápido! Por quê? Porque eu quero! Opa! Conseguimos! Não dá pra pular, ó! O final aqui! Um, dois, três! Conseguimos! São uma pessoa, são uma pessoa! Mas vamos pular isso aqui! Isso que não nos interessa! O que nos interessa é o Let's Go! Vamo-nos! Opa! Pô! Pô! Eu não posso pular! Sacanagem! Uhuuu! Tá! U paras! Vamos, vamos com o Dora, vamos Queria saber que sabão é esse Opa, pegamos um Corre, corre, Dora Corre, Dora Corre, Dora Ué Ué Não entendi O que eu tenho que... Ué Não é esse não? Não, não é esse Tá, vamos descer Opa Dois Será? Não, você não vai pegar Mais um cartão de crédito Tá, agora a gente tem que achar um lugar pra... Ué Tá falando que eu preciso disso? Tá, né Ah tá, o cartão é pra cá E abrimos Ué Só isso Só pra isso Pô, que chatice Tá, vamos descer aqui Não, aqui a gente já desceu O que diz pra usar isso? Nossa, essa Dora é muito estranha Pô, não parece o E.T. Pô, Dora Ajuda Tá, não tem mais nada pra cá Espera Ah, onde está a saída disso aqui? Que? Ah É Que pedra some Faz muito sentido! Por favor... Onde está a saída dessa coisa? Ah, não preciso baixar! Vamo! Ah, será que eu vou ter que... Será que eu vou ter que... Será que eu vou ter que passar ajoelhado, mano? Netinhando? Tá, tá, eu sou o mapa, eu sou o mapa, eu sou o mapa... Vamos lá! Vamo-na! Pô, uma... Uma caverna... Não certo seria eu ter uma lanterna, não? Oh, caraca... É, vou ter que me baixar de qualquer jeito, então... Ae, um! Ótimo! Opa! Pude ter sem querer! Vem pra cá! Eeeeee! Peguei o dois e caí! Eeeeee! Sadora é muito estranha... E o jogo tá travando... Coisa chata passar acima, né? Eeeeee! Até preciso achar um jeito de cair lá embaixo! Uh! Achei já! Agora, as bolinhas de sabão explosiva... Agora, as bolinhas de sabão explosiva... Por que não, né? Pega aqui logo... Pega aqui logo... Opa! Vamo continuar pra cá... Pô, isso poderia ter matado o inimigo, né? Quando eu se bij code, caia aqui... Não precisa... Pega aqui! Não precisa de artesão olhar também! Não... Ciga laterai... Não precisa mais... Não precisa mais de apartamento... Não precisa mais de valor... Não precisa mais... Vamos! Vamos lá! Ah! Sério? Eu vou ver que precisa achar... 3 bagulho lá? Poxa, já tem um jeito mais fácil de trocar os itens aqui. E essa porcaria? Tá, aqui é o Bottas. Eeeeeee, vamos lá com o Bottas, olha. Bottas, o macaco do pulo duplo. Vem pra cá... Opa! Não tem mais nada! Voltamos a ser a Dora. Dora chupa escada. Vem pra cá, Dora. Vamos subir, Dora. Precisamos achar os itens, Dora. Caramba, onde está o último? Pula Dora! Vem pra cá, Dora. Ah, ela não pula. Agora que eu ouvi. Eeeeeee... Vai terminar assim. Vou deixar o passeio antes pra que alguém queira anotar. Eu acho que ninguém vai jogar isso, né? Mas tudo bem. E aí... E aí... E aí... E aí...